O que é nosso, é nosso, com a Mama News, só sucesso, sucesso, casamos e somos felizes E eu jurei, fidelidade no nosso casamento Mas eu não era, um bom marido, atencioso e carinhoso Era um boragunangá, e adrapalmo, e gabarola, e sem vergonha Uma casa no quilombo, e um carro na garagem, e um cheque, e um buro Ela me deu, profana, que estou no nosso amor Não fui um sincero, não, em todo nosso amor Eu fui um ingrato, não, com a minha esposa Não, na casa dela Ela me encontrou, no quarto, com a minha amante Algo, deu nela, uma sorra, e arrancou, o postiço Me deu uma, chamada, da cara, e uma queda Me desaberto do, por eu ser, um grado ao amor, traidores Em todo nosso amor, não, com a minha esposa Não, em todo nosso amor, não, eu fui um ingrato A minha esposa, ou a minha esposa Não, na casa dela O que é nosso, é nosso, com a mamãe O que é nosso, é nosso, com a mamãe O que é nosso, é nosso, com a mamãe Eu sou imperfeito, imperfeito Eu sou imperfeito, imperfeito